Oi, pessoal, tudo certinho? Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o sistema de transporte. Tão importante para conectar em diversas partes do mundo, enfim, pessoas, bens, mercadorias, tudo acaba se valendo da possibilidade de deslocamento de uma maneira efetiva e rápida a partir desses sistemas. Tá certo? Começando, então, com um trecho que eu achei bem interessante, que está na postila de vocês, a gente pode abordar o tema da circulação no espaço geográfico, que aqui é levantado como uma integração desigual de objetos fixos, sejam eles naturais ou antrópicos, ou seja, aqueles feitos pelo homem. Os objetos fixos, como o próprio nome diz, eles não se deslocam, tá? Eles permanecem no mesmo lugar no espaço e esses objetos, eles são interligados por uma rede de fluxos. Fluxos têm a ver com o deslocamento que vai ocorrer entre esses objetos, que combinam pessoas, mercadorias e informações. Esses três elementos, que a gente, enfim, falou agora há pouco, né, no início da aula, pessoas, mercadorias e informações, acabam se valendo da possibilidade de deslocamento. E quanto mais rápido esse deslocamento acontece, isso significa que diversas partes estão cada vez mais conectadas. Obviamente que a gente sabe que informações, ainda mais depois da terceira revolução técnico-científico-informacional, conseguem se deslocar muito mais rápido do que pessoas, levando em consideração lugares que tenham acesso à internet, acesso à técnica, tá? A internet, ela traz a ideia de tempo real. E essa terceira revolução, como vocês já bem sabem, ela reduziu os custos, aumentou a velocidade e isso permitiu a intensificação da ligação entre diversas partes do globo, certo? Trazendo aquele conceito tão famoso que é o conceito de globalização. Beleza, pessoal? Só que a informação, ela não é material, né? Então, ela pode se deslocar pela internet. Mas, pessoas são materiais, são físicas, elas têm uma materialidade. Assim como as mercadorias. Isso significa que tanto as pessoas quanto as mercadorias, elas vão precisar de um deslocamento físico. E esse deslocamento físico, ele vai contar muito com o tema da nossa aula de hoje. com o sistema de transporte. À medida que esse sistema de transporte, ele é bem conectado, ele é bem integrado. E ele analisa de forma bastante inteligente a logística, favorecendo o melhor custo-benefício em relação à velocidade, em relação a gasto com deslocamento. Isso faz com que o espaço, ele fique cada vez mais integrado, tá? E aí, mais uma vez, como eu tinha dito, isso tem a ver com espaço em diversas escalas. A gente pode falar da conexão entre as partes de uma cidade, que vão permitir, que vai permitir as pessoas se deslocarem da casa para o trabalho. Como a gente pode estar falando do deslocamento entre países do mundo, tá certo? De continentes diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Quais são as categorias de transporte que a gente vai analisar? E essas, na verdade, são as principais existentes. As hidrovias, que são aquelas que levam em consideração o deslocamento feito pela água, tá? Pode ser feita tanto por um lago, por um rio, ou até mesmo por um mar ou o oceano. As ferrovias, que são aquelas que se deslocam, que permitem o deslocamento sobre trilhos, tá certo? As rodovias, que são aquelas que favorecem o deslocamento pelas rodovias, pelas estradas, e aí tem as suas especificidades, tá? A gente sabe que no Brasil o transporte rodoviário é muito aderido, ele tem uma importância muito grande. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, as vantagens, as desvantagens. O transporte aéreo, que é mais recente, né? A gente sabe que o transporte hidroviário e o transporte ferroviário, eles são bem mais antigos. Posteriormente, com a segunda revolução industrial, surgem as rodovias. E o transporte aéreo, ele vai ter um surgimento mais recente. Principalmente, se a gente está falando de intensificação do uso dele. Essa intensificação, ela vai ocorrer principalmente depois da terceira revolução industrial. E tem o transporte por dutos também. Como assim, Mireille? Vai transportar uma pessoa por dutos? Claro que não, né, gente? Se eu estou falando de transporte por dutos, eu estou falando de deslocamento de commodities, de grãos de combustíveis, como por exemplo, o petróleo, o gás, tá? E aí, por último, eu deixei uma perguntinha para vocês. E as infovias? O que são essas infovias, gente? São um conjunto de linhas digitais, pelas quais acabam trafegando dados de redes telefônicas. Desculpa, telefônicas não, eletrônicas. Então, a gente está falando aqui de uma rede que vai permitir a tal da conexão feita pela internet, que a gente acabou de comentar. Elas são muito importantes porque elas favorecem o deslocamento de informações, como eu disse para vocês, em tempo real. E aí, a gente pode inserir não só a internet, como a questão da própria telefonia e de outros meios de telecomunicações, tá certo? Então, as infovias são aquelas que deslocam informações. Em categorias tradicionais, essas infovias, elas não apareceriam. Mas, diante da importância que os sistemas de telecomunicação desganharam com essa terceira revolução industrial, a partir do momento em que, inclusive, o capital ganhou uma volatilidade muito grande, por conta da possibilidade de aplicação, inclusive, em bolsa de valores, no mercado de ações, de uma maneira geral, por conta do uso dessa técnica, do uso da internet. Então, ela ganhou muita força, tá? Então, vale ressaltar que essas infovias, no modelo mais atual, uma lógica pós-terceira revolução, ela tem uma centralidade muito grande nos deslocamentos, tá? Só que, só para lembrar, não necessariamente, não diretamente nos deslocamentos físicos. Por que eu falo de diretamente? Porque quando você compra, por exemplo, um sapato pela internet, lá da China, você, indiretamente, está promovendo um deslocamento físico, porque você está solicitando a compra e o deslocamento de um produto que está lá do outro lado do mundo e que, finalmente, em algum momento, vai chegar na sua mão aqui no Brasil, tá? Então, essas infovias, elas também, nesse sentido, podem ser consideradas uma categoria do sistema de transporte. E aí, eu vou trazer alguns conceitos importantes para vocês entenderem a lógica do sistema de transporte, que são a multimodalidade e a intermodalidade. Se a gente está falando de multimodalidade, a gente está falando do transporte que vai consistir na utilização de vários modais de transporte com o objetivo de ganhar agilidade e eficácia nos processos de transbordo. Ou seja, é como se um determinado transporte, ele já considerasse o uso de diversos modais. Um exemplo disso é quando a gente vai pegar um metrô e aí você compra um cartãozinho que já possibilita você usar tanto o metrô subterrâneo quanto o que eles chamam de transporte à superfície, que é a integração entre o ônibus e o metrô, que é o transporte ferroviário, tá? Então, isso está dentro da lógica de multimodalidade, tá? Está dentro do acordo que você, no caso aqui do Rio, vai fazer com a Metro Rio, beleza? Se a gente está falando de intermodalidade, a gente está falando também do envolvimento de mais de um tipo de modal, só que nesse sentido os documentos de transporte vão ser emitidos individualmente. Eu vou fazer para estabelecer uma comparação boa, mas é como se você pegasse um ônibus até a Praça 15, o centro da cidade, depois você fosse pegar a barca, tá? Para ir para Niterói. Você precisa comprar uma passagem, depois comprar outra. São sistemas de transporte que, apesar de você estar estabelecendo uma conexão entre eles para chegar a um determinado lugar, eles não estão ligados dentro de um mesmo documento, de um mesmo acordo, como aquele que você utiliza quando você compra o cartãozinho do metrô, que dá direito ao deslocamento também pelo ônibus na superfície, tá? Mas isso não serve só para pessoas, então a gente pode ver isso também em relação ao deslocamento de produtos, tá? A intermodalidade ou a multimodalidade, elas são muito importantes, por quê? Porque a partir do momento que você percebe o uso de diversos tipos modais para o deslocamento de uma pessoa, de um produto, de uma mercadoria, de uma maneira geral, você percebe que isso, na parte das vezes, vai estar acontecendo, porque existem determinadas características do espaço geográfico que favorecem um tipo de meio de transporte e não o outro. Quando você conecta esses meios de transporte, você permite que o deslocamento ele tenha um custo reduzido e associado a esse custo reduzido, você tem uma eficácia do deslocamento do produto. Também não adianta você transportar, por exemplo, um produto que tem um valor unitário muito baixo, que nem uma commodity, e você querer transportar ele muito rápido no deslocamento para o avião. Por quê? Porque o preço final dessa commodity vai acabar subindo muito. Então, determinados produtos são interessantes para determinados tipos de transporte. Assim como determinados espaços favorecem o uso de determinados modais. Se você tem, por exemplo, um país como o Brasil, que é o que a gente vai falar depois, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, se a gente utiliza apenas um tipo de modal, que é no nosso caso modal rodoviário, que tem grande predominância, para deslocamentos de grandes distâncias, você acaba aumentando muito o custo final do produto. Por quê? Porque o modal rodoviário, como vocês já sabem, mas a gente também vai trabalhar isso com mais detalhes, ele tem uma baixa capacidade de carga. Então, tem que fazer um número maior de viagens, consequentemente, isso acaba encarecendo muito o custo final. Uma outra coisa importante é que o que serve para um país não necessariamente vai servir para o outro. A Alemanha, ela casa muito bem com o transporte rodoviário, por conta do tamanho do país. E aí, gente, só para finalizar... Dá uma travada aqui. Bom, mas eu vou adiantar então. Só para finalizar, agora eu queria falar com vocês sobre gargalos estruturais e custo país. O que são os gargalos estruturais? Quando a logística do sistema de transporte não é bem pensada, isso acaba gerando determinados problemas no deslocamento da mercadoria ou das pessoas. Esse deslocamento, que pode ficar mais lento do que o normal, e aí acabar gerando a perda de uma mercadoria, ou então, enfim, um entreposto, que é um ponto que vai conectar os dois modais, ele não está pronto para receber uma quantidade de carga muito grande e essa carga não é armazenada de forma correta. Isso também pode gerar uma determinada perda e, consequentemente, a perda da mercadoria acaba acarretando um determinado prejuízo para quem está deslocando. Então, esses gargalos estruturais, eles evidenciam problemas na logística de transporte. E, finalmente, isso vai aumentar o que a gente chama de custo país. No caso do Brasil, o custo Brasil. Nós vamos falar mais para frente dos principais elementos que acabam aumentando o custo Brasil. Porque isso é um assunto bem interessante e bastante recorrente em vestibular. Mas, por ora, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a falar de características, vantagens e desvantagens específicas de cada tipo de modal. Espero vocês lá e um beijo!